Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são agulha de crochê 2mm ou a número 3, nós vamos utilizar um novelo de linha 100% algodão na cor laranja, 100% algodão mais grossinho. Nós vamos utilizar um novelo de linha 100% algodão na cor beige, porém como nós vamos intercalar as cores, não vai ser utilizado novelo inteiro, mas como você tem que comprar um novelo, você vai ter que ter um novelo de cada cor. Esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça. Nós vamos começar o nosso trabalho com fio laranja e nós vamos fazer 123 correntinhas. Então, vão ficar dessa forma, um cordão de correntinhas com fio laranja com 123 pontos. E depois de fazer as correntinhas, nós vamos trabalhar agora o ponto em questão, que é o ponto que vai ser trabalhado na peça. Nós vamos trabalhar nessa peça o ponto X. Então, num site nós já temos uma videoaula onde nós ensinamos detalhadamente como fazer o ponto X. Pra começar agora, nós vamos revisar então o ponto pra você. Nós vamos pegar duas laçadinhas na nossa agulha. Nós vamos pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E na sétima, nós vamos fazer o ponto alto duplo pela metade. Puxando uma laçadinha e com outra laçada, tirando dois pontos da agulha. Ficamos aqui com três pontos. Agora, nós pegamos a nossa laçadinha novamente, pulamos duas correntinhas da base. E na terceira, nós fazemos o ponto todo. Então, puxamos a laçadinha e vamos tirando com outra laçada de dois em dois. Uma laçadinha, tiro dois, outra laçadinha, tiro dois, outra laçadinha, tiro dois. Tiramos todos os pontos da agulha. Feito isso, nós vamos subir duas correntinhas. Vamos pegar uma laçadinha apenas. Introduzir a agulha no meio desses dois pontos, bem no centro deles, na parte de cima. Pegamos outra laçadinha e fazemos o ponto alto. Então, nós já temos aqui o primeiro ponto X feito. Nós vamos agora para o segundo. Vamos pegar duas laçadinhas. Vamos introduzir a agulha no mesmo ponto, onde nós terminamos o ponto anterior. Vamos puxar uma laçada. Com outra laçada, nós vamos tirando apenas dois pontos, porque é o ponto pela metade. Pegamos outra laçadinha, pulamos dois pontos de base e na terceira, introduzimos a agulha e puxamos uma laçada. Com outra laçadinha, nós tiramos dois pontos, mais outra dois pontos e vamos tirando de dois em dois. Agora, subimos duas correntinhas, pegamos a laçadinha e fazemos o ponto alto normalmente. Introduzindo a agulha no meio do ponto X, bem no centro, pegando esses dois pontos de baixo, puxando uma laçada e fazendo o ponto alto normalmente. Nós temos aqui o segundo ponto X. Então, você vai trabalhar o ponto X agora por toda a carreira. E depois, nós ensinamos como finalizar a carreira com um ponto alto duplo. Nós já temos feito, então, aqui a primeira carreira do ponto X. Ele fica dessa forma. Então, para você ter uma ideia da medida da largura, nós estamos trabalhando aqui 68 cm de largura. Umas pessoas têm um ponto um pouco mais apertado, outras pessoas têm um ponto mais larguinho. Então, você vai fazer se baseando pela medida da largura, que é 68 cm. Lembrando que a quantidade de correntinhas do ponto X é ímpar. Então, agora, depois que você terminou a primeira carreira, você vai subir duas correntinhas, virar o trabalho. Você vai fazer um ponto baixo aqui nesse espaço antes do X e dois pontos baixos no meio dele. Um ponto baixo entre um X e outro. Dois pontos baixos no meio dele. Você vai fazer a carreira de ponto baixo dessa forma por toda a extensão dessa carreira anterior de ponto X. Chegando aqui no final da carreira de ponto baixo, quando você for fazer o ponto baixo sobre aquelas correntinhas da carreira anterior, você faz ele pela metade. Ou seja, você puxa a laçadinha. Só que, antes de puxar a outra laçada para fechar o ponto, você puxa esse fiozinho clarinho junto para nós trabalharmos agora em fio bege. Então, puxa os dois juntos, só que continua só com o fio clarinho, porque esse fio laranja você puxa lá para baixo. Então, agora você vai subir aqui quatro correntinhas, que equivalem ao ponto alto duplo. Você vai virar o trabalho, vai prendendo aquele fio inicial da cor clarinha mais o fio laranja, e você vai trabalhar agora a carreira de ponto X. Então, você vai pegar aqui duas laçadinhas na agulha, você vai vir aqui no primeiro ponto baixo, ó, já pegando aqueles dois fiozinhos do início, e você vai fazer o ponto alto duplo pela metade, e começar a próxima carreira de ponto X. Pegando agora outra laçadinha, pulando dois pontos de base, e no terceiro, você puxa outra laçada e vai tirando de dois em dois. Agora, você vai subir as duas correntinhas, pegar a laçadinha e fazer o ponto alto sobre aqueles dois pontos centrais do X. Então, nós já temos aqui a nossa carreira iniciada. Agora, nós vamos pegar duas laçadinhas, no mesmo ponto do ponto anterior, nós fazemos o ponto alto duplo pela metade, ficamos com três pontos na agulha. Pegamos outra laçadinha, pulamos dois pontos, e no terceiro, fazemos o X pela metade, subimos as duas correntinhas, e fazemos o ponto alto normalmente. Então, nós vamos agora apenas trabalhar X sobre X, até o final da carreira. Depois que você fizer a carreira de ponto X na cor bege, você vai voltar trabalhando a carreira de ponto baixo, e depois você vai trocar a cor do fio novamente. Então, nós temos o nosso fio laranja aqui, depois nós vamos trocar a cor novamente. Então, agora, você vai voltar trabalhando a carreira de ponto baixo, pra depois fazermos a troca da cor novamente. Nós terminamos aqui a carreira com ponto alto duplo, no último ponto baixo da carreira, ó, da carreira de base. Agora, nós vamos subir duas correntinhas, virar o trabalho, vamos fazer um ponto baixo antes do ponto X, e dois pontos baixos no meio dele. Um ponto baixo entre um X e outro, dois pontos baixos no meio dele. Então, você vai fazer dessa forma agora até o final da carreira. Quando você terminar a carreira de ponto baixo na cor clarinha, você não precisa ter cortado aqui o fio pra emendar novamente, ó. Você não precisa cortar o fio pra trocar a cor. Simplesmente você puxa aquele fio que tinha ficado lá do início laranja, estica, dá uma esticadinha pra ele não repuxar o trabalho, e sobe agora, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas pra começar a próxima carreira de ponto X. Vira o trabalho, você deixa aquele fio cinza, aquele fio begezinho lá pra trás, e começa agora a sua carreira de ponto X. Ó, dessa forma. Assim, você troca de cor sempre do mesmo lado, sem necessidade de cortar o fio. Então, agora você vai trabalhar intercalando as carreiras, as cores das carreiras, até atingir 17 centímetros. Ó, vamos fazer aqui o próximo ponto X pra formar melhor a carreira, pra você ver como se faz. Então, formados aqui, os dois primeiros X, ó, você já vê melhor como fica intercalando as cores das carreiras. E aquele fio que ficou puxadinho ali no início, depois, na hora do acabamento, nós vamos fazer uma carreira de acabamento ao redor, e já escondemos esse fio. Então, você vai trabalhar intercalando uma carreira de ponto X e uma carreira de ponto baixo de uma cor, depois, uma de cor bege de ponto X e uma de ponto baixo nessa outra cor clarinha. Então, vai duas carreiras de cada, uma de X e uma de ponto baixo laranja, uma de X e uma de ponto baixo na cor clara. E a troca, você vai fazendo sempre de um lado só. Vai com a carreira de X, volta com a carreira de ponto baixo. Depois, pega o fio clarinho e começa a próxima carreira. Então, trabalhe agora por 17 centímetros dessa forma. Depois que você trabalhar os 17 centímetros na sua peça, ela vai ficar dessa forma. Você pode ver que nós trabalhamos os 17 centímetros. Então, deram uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de ponto X no nosso trabalho. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições. Como a nossa peça, depois, ela vai dobrar, vai ficar dessa forma, nós vamos começar a fazer as diminuições nas laterais, que vão formar o decote da nossa peça. Então, primeiramente, para começar a fazer a primeira diminuição, o que nós vamos fazer, ó, sempre trocando de cor a cada carreira. Fizemos aqui a carreira de ponto baixo, depois da linha clarinha. Agora, nós vamos pegar a cor laranja para trabalhar. Então, vamos fazer aqui os dois pontinhos últimos pela metade. E pegamos o fio laranja para trocar de cor. Só que nós não vamos subir, agora, as quatro correntinhas do início da carreira. Por quê? Porque nós já vamos eliminar esse ponto alto duplo. Então, nós vamos virar o nosso trabalho. E nós vamos direto lá para o ponto X, ó, em cima do ponto X, com um ponto baixíssimo. E ali, sim, agora, nós vamos subir as quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Nós vamos pegar a laçadinha. E nós vamos começar o próximo ponto X, aqui do segundo ponto desse X que está na base, ó. Então, na divisão do segundo ponto, aqui no X, nós vamos começar ali o nosso próximo ponto X, ó. Nesse terceiro ponto baixo que fica entre um X e outro. Vamos fazer ali o ponto alto duplo pela metade. Ó. E já vamos lá para o terceiro para completar ele. Assim, nós já vamos diminuindo para o nosso decote. Subimos as duas correntinhas e fazemos o ponto alto duplo. Novamente, vamos para o próximo X agora, para você ver como fica a diminuição. Duas laçadinhas na agulha, vamos no ponto anterior, fazemos o ponto alto duplo pela metade. Pegamos a laçadinha, pulamos dois pontos e no terceiro, introduzimos a agulha para fazer o próximo ponto X. Completando o ponto X, você já vai ver como ele vai formando já a diminuição, ó. O que que aconteceu? Como nós não fizemos o ponto alto no início, o ponto alto duplo, e começamos a partir do terceiro ponto baixo, a fazer o X, ele já diminuiu aqui para o nosso decote. Vai ficando dessa forma. Agora, nós continuamos normalmente a carreira de ponto X, até nós chegarmos aqui nesse outro lado, na outra extremidade, onde nós vamos fazer a diminuição também. Vamos eliminar este ponto aqui. Então, faça agora a carreira para depois nós eliminarmos na outra parte. Agora que nós já terminamos aqui essa carreira da diminuição, ó, nós estamos chegando aqui no finalzinho, você vai fazer a mesma coisa que você fez lá no início. Nós acabamos aqui o último X, começando naquele mesmo ponto baixo que nós iniciamos, ó. O ponto baixo entre o primeiro X e o segundo, aqui entre o primeiro e o segundo. E agora, você pega duas laçadinhas e faz o ponto alto duplo. Aqui sobre o X, sobre essa primeira perninha do X, você faz o ponto alto duplo para realizar a diminuição aqui no final da carreira também. Ó. Então, ele já realiza a diminuição, a mesma coisa que nós fizemos aqui no início. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira que é a carreira de ponto baixo. Para a carreira de ponto baixo, simplesmente você vai subir as duas correntinhas aqui no último ponto. Ó. Vamos subir as duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo. Vamos virar o trabalho e fazer normalmente um ponto baixo aqui antes do X, dois pontos baixos no meio do X. Um ponto baixo entre um X e outro, dois pontos baixos no meio do X. Você vai fazer agora a carreira de ponto baixo normalmente até o final. Para terminar a carreira de ponto baixo, você vai fazer os dois pontos baixos no meio do X e vai fazer um ponto baixo depois do X e outro na quarta correntinha. Ó. Então, você termina a carreira dessa forma. Agora, nós vamos trocar a cor do fio novamente para fazer a próxima carreira. Então, a diminuição, ela ficou dessa forma. Então, para a próxima diminuição, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na diminuição dessa carreira laranja. Nós vamos trocar a cor do fio. Vamos pegar agora e trabalhar com o fio mais clarinho. Então, você já troca a cor do fio nesses últimos dois pontos. Ó. Vamos passar o fio aqui pra frente. Deixa o laranja lá pra trás e faz a troca da cor. Ó. Dá uma puxadinha pra que não fique franzido. Ó. E aqui, agora, você vai fazer o seguinte. Você vai virar o seu trabalho. Você vai vir com ponto baixíssimo até em cima do primeiro X. Ali, você vai subir as quatro correntinhas. uma, duas, três, quatro. Agora, você vai pegar duas laçadinhas na agulha, vem contando, pulando dois pontos baixos e aqui no terceiro, você começa o primeiro X. Ó. Um, dois, no terceiro ponto pra completar o X. As duas correntinhas pra subir e o ponto alto pra fechar o ponto X. Então, aqui, você fez mais uma diminuição. Você vai diminuindo pra formar o decote depois, quando nós virarmos dessa forma o nosso trabalho. Novamente, vamos fazer o segundo X pra você ver como fica a diminuição. agora, a carreira de ponto X é normalmente você vai trabalhando a carreira de ponto X e no final nós vamos fazer a diminuição novamente como nós fizemos no início. Então, aqui, você já vê como vai ficando. Ele vai eliminando os pontos X pra formar o decote. Agora, trabalha a carreira de ponto X até o final onde nós vamos fazer a diminuição no final também. Chegando aqui no final da carreira novamente, você faz a diminuição como na carreira anterior. Você fez o último X aqui tem o X e o ponto alto duplo. Você vai pegar as duas laçadinhas na agulha e já vai fazer o ponto alto duplo aqui sobre a última perninha do X para diminuir novamente. Então, a diminuição vai ficando dessa forma. Depois, quando nós fizermos o acabamento ela vai ficar retinha aqui nessa parte. Então, aqui nós temos a peça reta e aqui nós temos a diminuição para a parte do decote. Agora, nós vamos fazer a carreira de ponto baixo para finalizar essa parte. Subindo duas correntinhas virando o trabalho e fazendo um ponto baixo aqui antes do X dois pontos baixos no meio do X. Um ponto baixo entre um X e outro e agora você continua essa carreira de ponto baixo até o final. Agora que nós terminamos de trabalhar a carreira de ponto baixo o que nós vamos fazer? Nós vamos arrematar essa parte porque agora nós vamos trabalhar todas as partes separadamente. Então, nós vamos arrematar e ensinar para você como fazer a divisão. Então, arremato essa parte eu vou arrematar essa parte laranja também puxando o fio aqui por dentro de um pontinho e puxando o fio do novelo por dentro desse ponto. Então, meus dois fios já estão arrematados não tenho mais nenhuma ligação com os novelos ó, vamos tirar os novelos daqui para não atrapalhar e vamos deixar só a peça para a gente agora fazer as divisões. Ó, então ficou a diminuição aqui de um lado a diminuição aqui do outro nós tínhamos 68 centímetros de largura agora você vai ter aproximadamente 66 centímetros porque nós diminuímos os 2 centímetros de cada lado. Agora nós temos que dividir a parte das costas cavas e frentes. Então, a primeira coisa que você vai fazer nós ficamos aqui na nossa largura com 66 centímetros desses 66 centímetros você vai pegar um fio de outra cor uma cor diferente do seu trabalho e você vai pegar 24 centímetros para as costas. Então, a pontinha que você vai fazer ó é mais ou menos o que nós vamos ensinar aqui para você. Vamos supor nós temos 66 centímetros na nossa largura nós temos que diminuir 24 centímetros para as costas. Então, você vai pegar 66 e diminuir 24. O que sobrar você vai retirar dele 4 centímetros de cada lado que é para a parte das cavas. Então, você diminui 8 centímetros. A quantidade que sobrar você vai dividir por 2 que vai ser a parte das frentes. Então, como nós fizemos aqui ó nós temos a nossa largura total 66 centímetros. Nós precisamos de 24 centímetros para a parte das costas. Então, nós pegamos a divisão e dividimos aqui 24 centímetros para as costas. Essa é a parte das costas bem centralizada. Depois, nós precisamos de 4 centímetros de cada lado para a parte das cavas porque agora nós vamos trabalhar as costas separado depois uma frente separada e a outra frente separada. E essa parte aqui entre a divisão das costas e da frente vai ser a parte da cava. Quando nós dobrarmos essa parte ela vai ficar aberta porque nós vamos trabalhar as partes separadamente. Então, você reserva da sua largura os 24 centímetros para as costas mais 4 centímetros de cada lado daria 28 e 32. Dessa medida da largura que é 66 você tira os 32 centímetros. O que sobrar você vai dividir por 2 que vão ser a parte das frentes. Então, na nossa medida deu 24 centímetros para as costas 4 centímetros aqui de cada lado para a parte da cava e 18 centímetros da cava até o final da carreira que é a parte da frente. Quando nós dobrarmos ela vai ser a parte da frente. Então, você marca essas partes e agora você começa a trabalhar a parte das costas separada. Trabalhou a parte das costas? Deixe esse espacinho aberto e comece a trabalhar a parte da frente onde nós vamos ensinar ainda a fazer as diminuições para a parte do decote. A mesma coisa, já temos uma parte trabalhada e vamos ter as costas trabalhadas deixamos esse espacinho em aberto começamos a nossa carreira daqui dessa marcação da cava até a parte do lado da carreira da lateral onde nós vamos diminuir na lateral e aqui continuar reto para formar a outra parte do decote. Então, nós vamos trabalhar agora a parte das costas.